Uh, 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 uh. Se você voltar pra ela, gente não se arrepender, vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra mim E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, 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 fica...